Ah, ele viu, ele viu, ele viu! Fode, fode! Ai, me deu um totazinho! Ai, me deu um totazinho! Ah não, galera, não, 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 não! Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos começando mais um vídeo E hoje, eu vou jogar um minigame Que faz um tempinho que eu não trago aqui no canal E muita gente está me cobrando Que é o Hide and Seek Uou, e o que é Hide and Seek? É o esconde-esconde lá muito louco Que você tem que se esconder e fugir dos caras E os caras tem que te procurar e é mó treta E o bagulho é louco E parará, tududum, tudum, papum É galera, o bagulho é louco Hoje a gente vai jogar ele Que vocês estavam pedindo bastante nos comentários Eu estou lendo sempre os comentários de vocês, galera E vocês estão pedindo bastante para mim Matheus, joga, esconde-esconde Matheus, joga, esconde-esconde Então, vamos jogar Esconde-esconde, né Vamos brincar de se esconder E galera, essa fan gun é muito da hora Desse servidor aqui do HiveMC.eu Essa arma é da hora que eu gosto dela pra caramba Ela solta uma bolinha de gato E eu acho muito legal tacar isso nos outros Só que a cada dois... Eita preula, foi mal aqui Eu dei um arroto que eu estou tomando leite Só que a cada dois segundos eu posso dar um tiro Mas então, vamos lá Tem uma abelinha muito louca ali Vamos logo entrar no servidor Chega de enrolação Vamos embora pra uma partida louca aqui Eu vou dar um corte E já estamos lá dentro na partida Uhul! Beleza galera Entramos aqui na partida E o que eu sou mesmo? Eu sou a melancia Onde uma melancia? Eita preula, que barulho foi esse? Não sei Vamos entrar aqui nessa casa muito irada aqui E vamos... Mano, uma melancia Onde pode ser o lugar de uma melancia? Galera, a gente tem que se esconder, velho Vamos nos esconder antes que venha alguém E nos procure Mano, esse mapa é difícil pra ser uma melancia, velho Melancia... Não, velho Ferrou, velho Ferrou! Começou já Começou, galera Ai, ai Eu não me escondi ainda, mano Eu preciso... Eu preciso achar um lugar pra uma melancia ficar, velho Eu preciso achar um lugar pra uma melancia ficar E não tem lugar aqui dentro pra uma melancia Ferrou tudo agora Agora ferrou Aí lasca Ô, Juninho Tem um espaço aqui Vamos sair aqui fora Vamos sair aqui fora Onde uma melancia fica, galera Me ajuda Eu preciso achar uma fazenda Uma plantação Algo do tipo Para mim se esconder Tem um cara ali Acho que ele não me viu Beleza Vamos dar a volta aqui Ai, meu Deus Tem uma mesa aqui Uma mesa não Uma madeira, na verdade Caraca, mano Onde uma melancia pode ficar, velho? Ô, não tem lugar pra melancia nesse mapa, não? Opa Tem uma melancia aqui, ó Será que ela é um player normal? Não sei Mas é um bom esconderijo, se for Caraca Onde uma melancia pode ficar, velho? Não tem lugar pra mim Ih, ferrou Aí lascou Lascou Lascou, o cara me viu Lascou Opa, esse aqui não me viu Uh, fugir Fugir, foge, foge Foge, foge, melancia Foge, melancia Foge, melancia Vamos fugir dos caras Vamos fugir dos caras Não tem ninguém atrás Boa, tem um cara ali Mas ele dormiu Ih, tem dois ali Agora lascou Agora lascou Galera, vamos correr Vamos correr Agora ganhou uma espada Uh, uh, uh Vamos correr, vamos correr Não, não liguem Não liguem para quem tá Ah, traiu o cara lá Vamos fugir, pessoal Vamos fugir Que o cara vai atrás, mano Ai, que medo Vamos passar ali pela Pela mesa Ah, já pegou a mesa de trabalho ali O cara vai parar Batendo a mesa de trabalho Não é possível, mano Ele parou Ele parou Despistei Despistei Vamos não se esconder aqui agora Vamos ficar aqui bem quietinho Ah, ele viu Ele viu Ele viu Foge, foge Uh, uh, uh Ai, me deu um totozinho Ai, ai, me deu um totozinho Ah, não, galera Não, 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 não Caraca, mano Aí, buguei na parede Ferrou, ferrou, ferrou Ai, corre, corre, corre Ah, não, não, não Ele me deu mais um totozinho Corre, corre, corre Não para Não para Não para Vamos correr Vamos correr Agora eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 deu, galera Eu morri, mano Esse mapa é difícil pra Pra ser uma melancia, velho É complicado ser uma melancia nesse mapa, velho Mas, tudo bem Vamos Vamos buscar os caras Eu tenho que esperar o tempo dessa cabine aqui, maldita Porque essa cabine fica prendendo a gente Não sei porquê Mas agora Vamos caçar todo mundo Eu não quero nem saber Eu vou sair dando Top em tudo aqui, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente pega Esses malditos escondedores Mano, se eu fosse uma mesa de trabalho Ou um Sei lá, uma madeira normal Era bem mais fácil, velho Porque, meu Eu caí com um treco muito ruim, velho Que é difícil de se esconder, tá ligado Melancia nesse mapa É trampo, velho É trampo ser uma melancia nesse mapa Mas, beleza Vamos lá batendo em tudo aqui Esse barulhinho de fervendo, galera É porque eu tô batendo e não tô acertando alguém, tá ligado Daí faz esse barulho louco aí de Sei lá, meio que fervendo Bloco, não sei Opa Alguém matou alguém aqui Mas beleza, tudo bem Tamo lá, vamos lá Falta três Três neguinhos escondidos pra não matar, galera Faltam três negros Vamos dar um rolê aqui fora No parque aqui Cabuloso Pra ver se a gente não encontra alguém Escondido atrás de uma árvore, né Sempre tem um neguinho safado Que se esconde atrás de uma árvore Oh, neguinho safado E eu acho que os caras vão ganhar, mano A gente precisa matar Faltam três Três escondedores aqui Vamos ver onde eles estão Cadê vocês? Eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo ninguém Ah, não Aí lasca Aí lasca Eu preciso achar alguém Eu preciso achar alguém Vamos lá, galera Vamos lá que a gente Olha aqui a sala da melancia Mano, eu deveria ter me escondido aqui, velho Aqui é o esquema da melancia Olha, eu não tinha achado, velho Putz grila, mano Ah, não deu, galera Mas tudo bem Tudo bem Não deu pra mim se esconder legal ali Mas vamos procurar os caras aqui Caraca, faltam dois negros, velho Faltam dois... Onde eles estão, mano? Malditos cabeçudos, velho Os caras se escondem mó bem, mano Vamos lá, batendo aqui Aqui não deve ter, mano Aqui não deve ter Ah, aqui não tem ninguém, velho Batendo aqui Vamos pular aqui na janela Caraca, onde que tá? Ó, tá todo mundo reunido aqui no centro Será que alguém se escondeu aqui no carro? Não, né? Ah, galera Vamos lá, galera Vamos lá achar alguém, meu Vamos achar alguém, carambola Vamos lá que a gente precisa matar alguém, velho Não precisa derrotar o cara Senão, ah, a gente vai perder, mano Tem dois caras escondidos, velho You have gained full durability Tá bom Ganhou alguma coisa ali Mas tudo bem Ah, velho Cadê esses malditos cabeçudos? Onde eles estão, velho? Onde eles estão, mano? Ah, velho Eu fico mó triste quando eu fico procurando E não acho o cara, velho Agora acabou o tempo Olha lá, eles ganharam Eles ganharam, ó Que merda A gente perdeu Porque a gente não achou os caras Então Eu vou Mais uma aqui Só pra me se esconder Porque eu gosto de se esconder Já vamos entrar nessa partida aqui, ó Que tá 17 Peraí, essa tá travada? Travou 17 aqui A outra travou no 15 Qual que tá aumentando mais? Eu vou entrar nessa daqui do 17, galera E vamos ver Ahn Eu vou esperar começar E aí quando começar Eu volto Uh Boa, Pingo Entrei aqui em mais um E mais um Eu achei engraçado isso Ah, peraí Que barulhão é esse? E o que que eu sou, velho? Eu sou um bloco de neve, mano Tá, beleza Essa casa é feita de neve Então É Isso é bom Porque é mais fácil De eu me esconder Eu posso me esconder Em qualquer lugar aqui No canto da casa Que eu sou um bloco de neve Então é fácil Só parar aqui, ó E já era Mas eu não quero me esconder aqui, não Eu vou me esconder, mano Deixa eu ver Oh, vai Vai liberar o tempo Dos caras Ah, já liberou, velho Vou me esconder ali mesmo, galera Vou me esconder ali mesmo Vamos voltar lá Vamos voltar lá Ai, Jesus Ai, Jesus Aqui, aqui Vamos ficar aqui Fixa, maldito O outro vai ficar ali no canto Mas se é burro Você tá em cima da melancia, xarope Aí O cara O cara ficou em cima da melancia, velho Que burrico Dá zero pra ele Será que eu tô fixo, galera? Eu não sei se eu tô fixo O cara não tá, mano Eu tenho medo de ficar igual aquele cara Aí, agora O cara fixou Eu tenho medo de ficar meio frouxo Ih, o cara saiu Desistiu de ficar ali Vamos ficar aqui, velho Porque Ó, os caras tão aqui Ó, os caras tão aqui em cima Mano Eu sou Mano, esse é o melhor É o melhor lugar pra se esconder, velho Aqui é o melhor lugar, mano Vocês que jogam aí, ó Se escondem dentro dessa salinha Que quase ninguém entra aqui, velho É Certeza que tu ganha Certeza Absoluta Ih, tem um biscoito O que que é esse biscoito? Pauline O que que isso faz? Não sei o que que faz não, hein Eu cliquei aqui Mas não aconteceu nada Será que faz algum som? Eita Eu acho que eu chamei o cara aqui, mano Caraca, o cara tá aqui, velho Tô tenso Peguei a espada Peguei a espada Se ele vir, eu vou dar totózinho nele Ele vai tomar totózinho Ele vai tomar totózinho Vem que ele vai tomar totózinho Vem Eu vou fazer Pauline de novo O que que essa Pauline faz? Eu não sei o que que isso faz não, galera Eu tô clicando aqui Mas não tá acontecendo nada Sei lá Beleza, vamos lá Vamos lá que tá vindo alguém Tá vindo alguém Opa Opa Os caras tão ali Eita, chegou, chegou Chegou o Juninho Vamos bater nele Vamos bater nele Vamos bater nele Vamos bater nele Sai daqui Sai daqui, filho da mãe Sai daqui, filho da mãe Sai daqui Sai daqui Não chega perto de mim Ah, bicho Não, 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 não Mata, mata, mata Corre, corre, corre Corre, corre, Juninho Corre, Juninho Vamos lá, bloco de neve Você consegue Fuga é impossível Oh, olé Olé Passei por dentro do cara Vamos correr Vamos correr que a gente consegue Vamos correr Ixi, tamo na garagem Ah, não, não, não Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do esconde-esconde aqui Muito irado Eu gosto pra caramba De jogar esse aqui Eu acho muito engraçado É muito legal Bem divertido Me lembra da minha infância Quando eu brincava de esconde-esconde Com meus primos, velho Era muito massa Brincar de esconde-esconde É muito fera É, mano Brincar de esconde-esconde É legal Mas então é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Estamos chegando a 15 mil inscritos, velho Muito obrigado a todo mundo aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal, beleza? E compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Pra me ajudar na divulgação É nóis Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Um abraço Valeu Falou E fui!